Dieta. Sabia que dieta faz seu metabolismo ficar lento? Ai, doutor Renan, mas pra emagrecer eu não tenho que fazer dieta? Tem. Mas pra emagrecer você tem que fazer ciclagem de dietas. O que é ciclagem de dietas, doutor Renan? Ciclagem de dietas é porque a dieta tem prazo de validade, meninas. Quem nunca fez dieta e com o passar do tempo estagnou, parou de perder peso. Dieta tem prazo de validade. Ciclagem de dietas. Você faz uma dieta por um período de tempo, depois você troca de dieta, depois você troca de dieta, depois você troca de dieta, depois você troca de dieta. Se você vai fazendo isso, o seu corpo não se adapta. Ele demora, ele não vai se adaptar a essas trocas que você faz de alimentação. E aí seu emagrecimento vai sendo mais contínuo e também mais acelerado. E aí o que você faz que bloqueia seu metabolismo? Você tá na mesma dieta há muito tempo. Você antes lá gastava as 1.600 calorias do seu metabolismo em repouso, só que você começou a fazer uma dieta de mil calorias. Você no primeiro momento emagrece, só que o nosso corpo tem uma capacidade de adaptação muito grande. Por que o nosso corpo se adapta ao quanto que a gente tá comendo? Porque emagrecer, o nosso organismo entende que o emagrecimento é como se fosse o caminho pra morte. E o seu corpo vai fazer o possível pra você não morrer. Vai contra-regular hormônios, vai bloquear seu metabolismo, bloqueia a queima de gordura corporal, pra te fazer manter do jeito que você está. Então entenda, manter na mesma dieta por meses vai te fazer estagnar. E agora imagina, se você tá lá numa dieta de mil calorias, já tem um tempão, você entrou no efeito platô. Aí qualquer coisa que você come ali no final de semana, que você extrapole essas mil calorias, você engorda. Porque se o seu metabolismo tá em mil calorias e você vai num churrasco, numa festinha no final de semana, você passa e come ali duas mil calorias, esse excesso de mil calorias você vai estocar. Você vai estocar em forma de gordura corporal. Entendeu que você sempre tem que fazer no estímulo, depois tem pausa, tem que ativar metabolismo. E é muito mais complexo do que apenas pedir a dieta da sua amiga e seguir essa dieta da sua amiga pelo ano todo.